Você nunca fazia a sincronização no menu principal, você sempre fazia a minha. Claro que faça, eu faço as vezes no negócio. Pode ser mentiroso. É por isso que eu nunca sei quando que eu fiz realmente a sincronização. Eu vou comer um finizinho aqui. Pode comer. Não, não vai. Enquanto eu invado, a base me liga. Eu vou te pedir de comer um finizinho olhando pela câmera. Meu! O que é isso aí? Essas bichinho pedrinha. É umas torradeiras. Quem é torredorio de verdade. Eu não sei, talvez seja. Eita, era vestido de gato agora? Não, é tudo coelho. Eeeeh... Enfraquecer, equipar no menu de insígnias. Ah, você ganhou uma insígnia? Eu ganhei. Falta quanto pela etiqueta? Reduz a invencibilidade do inimigo depois de tomar o dano. Pode ser. Ai. Ai. Não é um coelho não isso aí. É um gato. Uiii... Que bom. Conclusão. Mades são do mal. Isso que eu aprendi com esse jogo. Meninas de biquíni são do mal. Por quê? Que é o que eu aprendi nesse jogo. Ah, então do meio. Meninas empregadas. Pra lá ou pra lá? Não lembro. Eita! Existe maid de verdade? Existe, tinha uma empregada doméstica. Não, tá. Mas o estilo que é do Japão, vocês sabem. Tem maid de café. Eu sei, mas só falando de verdade. Tipo uma empregada super responsável assim. Eu acho que deve ter, gente. Eu acho que não. Gente, pra contratar é evidente que deve ter. Formas de vida destra ensinando atentadas. A gente ignorou. As defesas ativadas assim. Eu acho que a gente ignorou. Uau, titiri! Faz tempo que eu não faço sombras. Você parece tão madura de repente. Quem é essa? Ah, é a menina nerd. Ah, o pai. Ela está falhando. Você ativou as defesas. Espera! Pode falar assim, a menina é mau gato de tinta. Nós estamos... Como se ela fosse uma retardada. Nós estamos ajudando você a achar seu amigo? Por que você está fazendo isso? Desculpa. Minha, de verdade, me desculpa. Eu não tenho controle sobre as coisas aqui. Eu estou surpreso que o sistema de defesa está funcionando. Só as vozes que eu faço. Quem eram essas garotas com os olhares estranhos? Elas começaram a atacar sem falar nada. Aquelas eram as robôs made. Elas eram que nem golems. Elas foram desenhadas para atacar estranhos. Isso é muito perigoso. Você não disse que não ia ser um pouco difícil? Eu acho que essa assassina é do mal assim. Me desculpa. Este laboratório está realmente surpreendentemente em um bom estado. De qualquer maneira, vá até a sala do computador. Ainda bem que hoje na gravação de Cuphead eu não fiz nenhuma voz. Senão estaria totalmente destruída de voz. Na verdade a gente não fez nenhuma voz. Não. Cabeça a copo. Ai meu deus. Tudo bem. Que isso é? Metroid? É. Apareceram os piratas espaciais. Oh a torradeira. Os inimigos são muito map stories. Mó fofinhos assim. Mas são tipo mó do demônio. Tem um ovo ali. Então. No próximo episódio. Episódio de 5 minutos. Ah tá. Eu não consigo passar por lá porque está estreito demais. Que tal você abaixar? Acabar no espectral? Por que está aqui? Basicamente é aqui onde minha sala costumava ser. Não se preocupe sobre os detalhes. Não tem tempo. Vá encontrar o computador. Se você está aqui significa que você foi no caminho errado. Ae. A sala do computador está no outro caminho. Mas só tem pequenas passagens restando. O que eu faço agora? Pequenas passagens? O layout do laboratório deve ter mudado. Você pode de alguma maneira entrar por passagens pequenas? Que tal você abaixar? Que tal se eu pegar este item? Ou abaixar? É o poder de deslizar. Ae. Que é uma coisa que o Link tem desde que ele nasceu. Mas isso é diferente porque ele faz isso. Mas que tal você abaixar? Resolveria a vida de muita gente. Pra que fazer isso? É o túmulo. O túmulo solta no laser. Eita. 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 O que? Eita, o túmulo. É uma porta. Você vai lutar contra uma porta. Que solta laser, pelo amor. A cara dele. Como tudo nesse mundo é resolvido por briga. Como sempre. E acho que o menino vai morrer pra porta. Espero. Porta. Parece ser a porta do Monstros S.O. Confirma que eu queria que tivesse continuação é Monstros S.O. Mas tem Monstros Universidade. Ah, tá. Capa. Tô falando da continuação de história. É o prequel. Mas no próximo ano vai ter dos Incríveis. Sim. Eu achava mó de hora. Eu tinha o DVD dos Incríveis. Era mó de hora. Mói louco. O que vocês acharam do terceiro Toy Story? Vocês choraram com a cena? Não. Por que todo mundo fala que é mó? Eu nem lembro. É o que eles ficam de mãozinha dada no fogo. Assim, sabe? Ah, tá. É que eu nunca choro em filme. Nossa, faz muito tempo que eu vi. Acho que é uma TV da presidência. Faz muito tempo que eu não choro. Nossa, eu não curto o meu Toy Story. Nossa. É minha infância o Toy Story. Mas... É... Nunca... Nunca chorei nenhum filme. Se tiver um filme que eu chorar... Opa! Esse filme aí é... É tenso, hein? Aeee! Quebra a porta, hein? Eita. 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 O que que tá acontecendo? É... 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 Venha com o filme que você chorou, Daniel. Sei lá. Talvez. O máximo é... Ficar com lagriminha molhada. É, lagriminha molhada. Ficar com o olho molhado. Esse barulho... Foi o Sr. Grande Caixa? É... 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 Eu fiz ver o ano passado e adicionei as minhas defesas. Isso aí. Ah, sim, sim. Isso foi bem perigoso, sabia? Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim. Não foi, não. Um projeto de ciência como esse provavelmente foi muito fácil pra você. Isso parece bem irresponsável. Mas foi bem interessante. É... Você que diz, né, o fadinha homem. É que eu matei. Eu só vou recortar um pouquinho. Ah, ah. Então, no próximo episódio. Olha a portinha. Ah. Eu recupero vida pra perder vida. A mage. Mas acho engraçado que... E agora? Agora? Acho engraçado que no Japão... Todos os fetiches se tornam realidade no Japão. É assim. Tipo as mages. Com certeza foi o fetiche de alguém assim que inventou as mages. Falou tipo, nossa imagina ter uma empregada muito louca, gostosa. E aí hoje em dia existem vários cafés de mage assim. Ou sei lá, tipo... Sei lá. Mas o Japão é um país que tipo... Eles gostam de fetiches. E é uma coisa muito pública assim. O Japão é um país diferente assim, né? Vamos... Vamos ser honestos. É um país meio... Diferentão assim. Principalmente as propagandas comerciais deles. Pegar um ovo. Olha. Olha só. Uma moção ali. Eu esqueci o que esse ovo faz. Já explicou. O Japão é um país que tipo... Você já viu os comerciais do Japão? Sim. O Japão é um país que eu acho um pouco engraçado. Porque é um país que... Que ao mesmo tempo vive no passado, vive no futuro assim. Eu acho impressionante como eles são ruins com qualquer coisa de computador. Sério? Apesar da tecnologia deles ser grande pra caramba. Eles são ruins. Sim, porque... Eles, por exemplo, eles não usam a internet direito. Nossa. Também só deve ficar assistindo os anime pornô aí. É, os japoneses vão ficar assistindo anime. Tem alguns que tipo, todo mundo assiste. Mas, tipo... Assistir anime é coisa de otáculo. O que eles fazem toda a vida? Trabalha, 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 trabalha. Pra que trabalhar? Seja feliz. Eles tem problema de... É... Trabalho demais, assim. Eu sei que o Japão é o país... Tem bastante suicídio. É, o país número um de suicídio. Tipo, segundo lugar é a Coreia. Os jovenzinhos ficam... Ficam pressionados com a escola. Ah, é? Com o vestibular. Porque o vestibular na Coreia é, tipo, mó tenso, assim. Sim. Tinha uma coisa lá que você perdeu. Eu não sei se eu consigo pegar agora. Eu vou tentar. Mas, é... Brasil... Brasil... Japão é um país... Diferente. Eu nunca moraria pra sempre no Japão. Nem na Coreia. Porque é, tipo, muita pressão pros meus filhinhos. Mas, tipo... A Coreia eu nem... Não queria. Só tem um coreano lá. Com força. Sabe o que mais... Japão eu gostaria de jogar. Sabe o que mais tem na Coreia? Pra ficar, tipo, assim, uns dois anos. Tchau. Então, mas eu não... Eu não sei se eu conseguiria morar em qualquer país pra sempre, assim. Tirando o Brasil. Eu já senti falta do Brasil. Eu já senti falta, certeza, da comida do Brasil. Porque a comida do Brasil é uma das melhores coisas. E tem alguns países que a comida não é... Não tem muito gosto, assim. Ixi! Ixi! Prum! Uma mage psicodélica? Ixi! Esse é o sistema de defesa holográfico. Então ele está funcionando normalmente, JP. Esse holograma é o último sistema de defesa do laboratório. Você está quase lá. Eu vou bater nessa... Eu vou bater nessa Cecine. Ela é tipo a Alphys. Ela fala... Ops! Eu não sabia que a Cecina de Defesa estava ligada. Só que ela é bonita, né? Diferente da Alphys. A Alphys é um dinossaurinho. Lisa Simpson. Gordo. Sou gordofóbico. Qual o problema dos mais cheinhos, hein? O osso quer mais largo. Ela é mais cheinha, né? Ela é mais cheinha, né? Ela já é... Ah não, dinossauros aqui é o que da Alphys? Tupindo! Nós vamos enfrentar ela porque eu não consigo dar drone quando ela estiver rodando assim. Ela é muito tipo uma aparência de chefe final de jogo, assim. Ih, você não viu o chefe. Vai ser um homem. Ativar! Você está morrendo. Nossa, a gente não pode estar aqui no ar. Tem que vir ao local e esquecer o nome do... Epilepsia. Esse jogo tem aviso contra o Epilepsia. Ih! Aí eu vi no começo. Ih! Sempre que a gente abre o jogo tem um... Ah, mas eu me sinto um pouco mal de ficar fixando o meu olho nisso aí assim. Ninguém fica fixando o olho nesta vez. Só eu. Por isso que ele está assim, né? Ah, é? Agora a gente entende. Que que é aquele... Aquela barra que está aí do lado? Minha barra de quanta porrada eu estou dando? Tipo, se eu estou mudando a barra cai. De combo aquilo? Não, não. Faz como uma coisa que você vai morrer. Não vou não. Vai correr. Você está um pouquinho menos da metade dela só. E você está quase morrendo. Nossa, vai morrer, vai morrer. Fica apanhando. Isso que é amigo, né? A gente deixa ele para cima. Olha! Ai meu Deus, gente. Indico. Nossa. Agora eu vou morrer. Agora? Agora a Sasha vai morrer. Levou tipo um e danou. Mata, mata! Eu acho que você morreu, só que ela te reviveu. Não, não revivirou. Não tem revivir nesse jogo. Não tem revivir nesse jogo. Ixi. Ah. Você tinha que estar atacado ali. Ah, só sobrevive. Vai morrer. 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 Vira humana. Isso ai. Esses Cheetos ai. Esse salgadinho louco. Esse Glico ai. Esse salgadinho muito louco. Eu gosto de Glico. Glico é bom. Esse salgadinho muito louco. Nós transformamos, moça. Ah, ele vai vencer, acredito. Muito fácil. Opa! Nem deu pra ver sua vida ali. Dá pra dar emoção. Me desculpa se eu brisco uma boca. Eu fiz isso o Zelda inteiro. Os sistemas de laboratório estavam mais intactos do que eu imaginei. Não, mas isso é pra dar emoção. Isso está levando muito tempo. De morte. Bem, como nós prometemos... Nós prometemos... Então nós realmente não podemos... Reclamar, não é mesmo, Irina? Ah, eu vou reclamar essa Cecilia Longis. Sim, e você não disse que nós estávamos quase lá? Eu quero achar sua amiga. Irina, Gibi... Muito obrigada. Tá bom. O próximo andar é onde nós... Onde nós queremos ir. Fique de guarda... Abert... De guarda... Levantada. Sei lá. Levantada. Fique atento... Só em caso de... Algo pra mim. Ouviu, Daniel? Não morra. Eu vou roubar. Mentira... Por que eu acho que era um save point... Cadê? 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 Aqui... Cadê? Cadê? Csus esse episódio brincadeirinha cês caíram né cês caíram eu não cadê o laboratório agora que eu vi que tem uma ilhazinha ali tem uma montanha roxa e uma montanha verde a arora a melemele queria tanto falar das coisas isso que saiu, eu trouxe outra moça que a gente não pode falar dos data mining ah deixa o seu joaquim então a gente sabe o que vai acontecer? espera sair o jogo sabe o que vai acontecer? o que vai acontecer é que a keep rocket dominou o mundo acabou e o giovane é gay sabe o que essa sala me lembrou? daquela sala do metroid a última sala do metroid antes do chefe não eita nois o que é isso? o laboratório de Undertale? sim, esse é o lugar agora que você está aqui eu tenho as coordenadas para a sala do computador ah não é a sala do computador é e Dina ta vendo esse sei lá o que que você pode apertar? aperta qualquer um deles para prevenir o sistema de sei lá o que ele ficar fazer o que de alguém botões que nem que eu posso apertar? tipo esse? sim obrigado isso significa que a senhora está ao salvo ei! onde está sua amiga? nós chegamos num caminho sem fim mas Limon não vê ninguém iiii acho que elas são ligadas bem eu acho que é hora de explicar como tudo aconteceu ela vem meia hora ai 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 ela vem meia hora de menina com aparelho hoje devo começar eu acho que é com a última pesquisa do meu papai normalmente ele deixaria eu participar nos seus estudos mas dessa vez eu acho que ele não queria que eu ficasse envolvida ele ele nem queria responder minhas perguntas eu estava com medo que o time que o time dele estava fazendo coisas ruins então eu entrei escondido no laboratório e peguei o projeto dele Thiário e eu estávamos estudando o mecanismo quando de repente ele ligou quando nós acordamos nós encontramos nós mesmos aqui nesse mundo com parte deste laboratório se esse é o caso a senhorita Thiário não devia estar com você? eu matei e comi ela sim! mas quando nós chegamos nós imediatamente tentamos ligar de novo o mecanismo para ver se nós conseguimos voltar para o nosso mundo não funcionou não funcionou não apenas continuamos aqui mas Thiário foi mandada para o sistema de computador e eu fui movida para a minha sala na caverna sistema? onde é isso? ele é por aqui? sim! mas ele não está assistível agora porque só uma parte da batalha foi transportada aqui mas eu tenho que fazer o patch do sistema primeiro para fazer ele ficar seguro agora que você achou o computador eu posso começar com os reparos eu só espero que eles não vão demorar muito isso é tudo que eu que eu preciso que vocês façam agora muito obrigada deixa eu transportar vocês de volta a voz dela é fácil de fazer eu gosto de fazer a voz dela não é igual da Ribbon nós já estamos voltando? ei! não comece nós transportando sem avisar isso assusta tanto que isso? ah bem vindo de volta eu sinto saudade de vocês muito obrigada minha voz totalmente comida com a minha cara eu não sabia o que fazer sem vocês você realmente parece séria é mas agora você só parece uma pequena criança me diga mas não encontramos nem os ajudantes ainda você deve se apressar e consertar aqui o sistema hum você não disse que você estaria no seu próprio quarto por que você está aí agora? para deixar as coisas mais simples eu vim para a Nabi-Nabi-Town também ser transportado diretamente para a cidade pode também ser conveniente para vocês ah sim seus amigos estão procurando por vocês eles estão logo ali amigos eu não tenho amigos ah ai meu deus mais Nabi's Libby Libby Irina bem vindas e se sim encontramos pessoas que conheçam magia você quer ver outra vez xixi? nós encontramos pessoas que conheçam magia quero ver você fazer essa moça agora mas não tentamos falar com elas eu marquei elas no mapa espero que ajude muito obrigada com essa informação nós temos mais opções Ah, aliás, nós estávamos com a Cecine, nós ainda não terminamos. É, indo com a Cecine? É, opa, você anda. Indo com a Cecine? Como vocês ficaram tão próximas? Hehe, quando vocês olham olho no olho em várias coisas, é simples. Que? Entendi. Ah sim, eu encontrei isso. Eu não posso usar por mim mesma, então considere como um presente de agradecimento. Esse tanto, tem certeza? Cala a boca e recebe. Por favor, não diga não, vai quebrar meu coração. E é assim, com emoção, que eu falo com tesão. Eu já gastei muito do seu tempo. Ela fazendo a sua filma muito louca. Nós estamos indo, você pode, eu vou te chamar quando o sistema estiver pronto. E eu vou ganhar, nada. Você ganhou a amizade da Cecine. Nós fomos por todo aquele caminho, mas não fizemos nada. Deve ter, o que nós vamos fazer agora? Que tal nós irmos para a loja da Miria? Nós podemos nos preparar antes de ir embora. Será? Vamos para a loja da Miria. Vamos lá, a Miria. Ah, ela deu 17.500 dolares. Dolares. Te deu 17.500 inis. Isso é muito pouco. Ah, isso vale mais ou menos um real, assim. E aí, no mapa, eles me deram mais localizações. Só não sei ver o que tá. Eu ainda acho que vai acontecer uma cagada com a Mestre. Você encontrou muito cedo, a sua Mestre. Ela vai virar uma coelhinha também. Ela vai ser do mal, fica bem. A outra bateu na outra. Sim. Não. Ah, eu passo na pirâmide. Vamos na pirâmide. Ah, não. O que é pirâmide? Opa, essa é a minha casa. Vocês não tem que ir para a sua loja. Para a loja não. Eu confundi a minha loja. Da Miria. Oi, Miria. O que é a pirâmide? A pirâmide. É o lugar que abriu, não. Ah, tá. Pirâmide, pirâmide. Faz as compras aí e a gente acaba o episódio logo. Ó, novinha. Olha essa. Essa é nota... Livro de cenoura. Nossa, essa aí parece a tiazinha que o Daniel gosta. Não, parece não. Parece sim. Não parece nada. Cabelo, rosa, peitura. O que que importa? Ela é loira. Vamos colocar essa... Que? Ela é loira, essa cego. Ela é loira? Claro que é. É tão rosa o cabelo dela. É loira. Ó, ela é... Olha aqui embaixo, tipo, loira. Ah, não. Mas é que eu tava vendo na sombra, assim. Não, sombra rosa. A sombra deixa mais escuro, mas não deixa rosa. Deixa tipo... Escuro de amarelo não é rosa. Escuro de amarelo é feijo. Tá daltônico. Vamos classificar essa aí como nova, porque essa aparece uma mais, né? Vamos classificar essa aí como daltônismo. Porque eu tô aqui meio daltônico aqui. Você vira aquela imagem do tênis que parece rosa, mas na verdade é tipo verde, água, né? Ah, espera. Eu preparei isso pra você. Eu acho que vai realmente combinar com você. Aí vai. Aí vai. O texto dela é amarelo. Porque o cabelo dela é amarelo. Ah, então essa é a lógica? É. Ah, sério? Essa é a lógica mesmo? Agora que eu tô pensando assim, tipo... Com isso, uma tela pode voar para frente. Fazendo que você dê mais dano. Só lembre de segurar. Ah, como eu ia imaginar que o texto é a mesma cor do cabelo das pessoas? Como eu ia ter certeza de usar? Quem pensou nisso? Isso é tudo por agora. Ah, não sabia. Pra mim, ela tinha cabelo rosa. Eu não vou desperdiçar mais o seu tempo. Boa sorte. E eu espero que você consiga. Sim, lá... Até mais. Altíssimo. Como fazer, Javi? Ah, eu tenho uma nova habilidade agora aqui. Quando eu deslizo, eu posso apertar. Isso, eu faço... Eita! Tá! Vai lá, pro Seripoint. Então... Você vê como a gente se interessa com as coisas. No próximo episódio, vamos ir para a pirâmide. Ou não. Ou não. Oi, mestre. Tchau. Eu nunca falo com você. Tchau. Falou. É tchau mesmo que eu tô já continuando. Tchau, tchau. Dê-me-se. Tchau, tchau.